De qualquer forma, olha só, isso aqui é um resultado de um inventário florestal. Aqui nas abas a gente tem vários dados e informações. Isso aqui foi um inventário florestal contínuo. Então a gente tem aqui vários talhões, talhão 1 até 8, parcela. A gente tem várias informações aqui desse resultado, desse inventário florestal. Para cada uma das parcelas a gente tem aqui a densidade, altura, CAP, DAP, volume. Então a gente vê aqui um monte de número aqui, tá? Tá errado? Não tá, né? Mas a gente só consegue enxergar aqui vários números. E a gente precisa ficar vasculhando aqui visualmente para ver o que significa cada um desses números. Ainda nesse inventário aqui, por exemplo, tem aqui o relatório do plantio por ano. Então no ano de 2015 a gente tinha todos esses dados e informações desse inventário florestal que a gente está vendo. Então a gente só consegue enxergar aqui como que um calhamaço de números aqui que a gente precisa entender e ficar basculhando o que cada um desses números significa. Aqui a gente tem um outro resultado de um outro inventário florestal. Nesse caso aqui a gente tem valores médios do plantio 99, 2000, desenvolvimento de teca. Então inventário de 2001 até o ano de 2009. As principais informações desse tipo de povoamento, desse inventário florestal aqui. Em cada um dos anos a gente tem diâmetro, altura, área basal, volume. Tem uma coluna aqui de desbaste, volume total acumulado e assim por diante. E aí para esse projeto, para esse plantio aqui 99, 2000, para outros também. Então novamente a gente tem vários dados de inventário florestal que estão corretos, os dados não estão errados. Mas de qualquer maneira são um monte de números aqui. Então imagina você apresentar esse calhamaço de números aqui para um cliente, para um projeto. Ou então imagina você recebendo esse calhamaço de números aqui em um determinado projeto. Vou mostrar para vocês outros aqui. Aqui, isso aqui que a gente está vendo agora, são dados reais de fichas de campo de um povoamento florestal. Então a gente tem aqui, talhão, parcela, número da árvore. E a gente tem para cada uma aqui, CAP, altura, as que estão em branco aqui, já falharam. Já não está mais presente lá no povoamento. Aí aqui novamente a gente tem algumas árvores aqui. Talhão, parcela, árvore, valor aqui de CAP, altura e assim por diante para várias árvores. Então a gente tem aqui, do talhão 1, nesse caso aqui que a gente está vendo, do talhão 1, deixa eu ir até o final aqui. Até o talhão 16 e as parcelas têm 50 árvores por parcela e assim por diante. Então novamente esses dados aqui estão corretos. Mas imagina você ter que analisar, verificar, conferir linha por linha cada uma dessas árvores aqui. Eu acredito que isso aqui seria um tanto custoso para você ou seja lá para quem for que tiver que analisar isso aqui. É que quando você consegue apresentar corretamente os seus dados na forma de gráficos, eu acredito que os gráficos são um recurso visual que você tem para apresentar os números. Ou seja, muitas vezes os números, por mais corretos que os números estejam, os números às vezes a gente confunde, a gente se perde na hora de analisar simplesmente os números. Mas quando você consegue transformar isso em gráficos de diversas formas, eu acredito que cada gráfico ele consegue fazer ali uma representação visual dos números. Ou seja, fica mais fácil de você entender, analisar, interpretar. Seja você o consultor, seja você o engenheiro, seja você a pessoa que vai analisar aquele projeto florestal, tá bom? Fica até mais fácil também de você aprovar o seu projeto, né? Quando você... Eu sei que muitos que me acompanham são profissionais que apresentam o projeto de licenciamento de diversas formas. São engenheiros florestais, biólogos, engenheiros ambientais, enfim. Quando você vai apresentar um projeto de licenciamento, por mais que você faça o levantamento dos dados, se você, muitas vezes, dependendo do que você tiver que apresentar de informação, se você puder colocar isso na forma de um gráfico, a pessoa que vai analisar do outro lado, ela vai ter ali um grau de entendimento muito melhor. Porque você vai conseguir apresentar de forma mais didática, mais simples, né? E mais fácil de entender. Às vezes, um determinado número, por mais que ele esteja correto, a pessoa não sabe até que ponto está correto. Mas quando você apresenta um gráfico de maneira correta, didática, fica muito mais fácil para a pessoa entender. Consequentemente, uma boa apresentação dos seus resultados através dos gráficos te dá muito mais autoridade, né? Ou seja, você vai conseguir demonstrar que o seu trabalho está correto e fazendo isso de maneira mais fácil e mais simples, tá? Então, eu diria aqui que o difícil é parecer fácil, né? Ou seja, você teve todo um trabalho de lá no campo, fez o levantamento, fez os cálculos. Aí, na hora de apresentar os relatórios, se você apresentar de maneira difícil, às vezes, como a pessoa do outro lado não entende, às vezes, ela fica com dificuldade de saber se você está fazendo correto ou não. Mas quando você apresenta de maneira mais fácil e mais simples, isso te dá mais autoridade, tá bom? Então, uma boa apresentação através dos gráficos também tem essa boa consequência. Obrigado. 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 E aí